A CIDADE NO BRASIL Eu preciso de uma esposa que me traga isso E há tempos que a gente tenta e as coisas não acontecem Alguma coisa de errado tem Você me acha seca, né? O que mais poderia ser? Eu não sei Mas você disse que eu não te dou o que você precisa Tá querendo dizer que eu não sou homem suficiente para trazer um herdeiro para esse lugar? Jamais Jamais Tô querendo dizer que eu sei da capacidade do meu corpo de gerar um filho Porque eu já gerei um Como é que é? Você sabe que quando a gente se casou eu não era mais moça Sim Porque saiu com um dos homens do seu pai Foi forçada a isso Essa é a história contada por ele E qual é a história que você me conta? Realmente ele era um homem que trabalhava para o meu pai Mas eu não fui forçada Eu me apaixonei A gente era jovem E aí ele trabalhava para o meu pai em troca de comida Depois que a família dele morreu E aí a gente se apaixonou Eu engravidei E meu pai mandou matar ele E eu não pude fazer nada Ele prefiriu morrer a se casar com você? Não, ele não teve escolha Meu pai queria que eu casasse com um homem com posses E aí Quando viu que eu gostava dele Que era pobre Eu atrapalhei os planos do meu pai E o bebê? O bebê Meu pai me manteve presa Até que a criança nascesse E aí ele deu para um casal fora da cidade Eu nunca pude Olhar o rosto do meu filho Sentir o cheiro dele, nada Eu só me lembro do Choro estridente dele, meu, sabe? Sinto muito Por que me olhas assim, Caleb? Por que você conta isso só agora? É para eu não ter uma segunda esposa? Como? Porque se o que você está falando é verdade Tudo que eu imaginava Achava que era verdade Não passa de mentira E aí eu te pergunto É para isso que você quer ser a única esposa? Não É porque você está falando que eu sou seca E eu não sou Eu não quero que você tenha outras esposas Porque eu te amo Não pelo que você está insinuando Por que me tomas, Caleb? Te tomo pela impureza E pela mentirosa aqui para você É assim que você me enxerga agora, né? Tá bom Pode casar com a esposa que você desejar Eu prometo que eu não vou atrapalhar o senhor E tampouco suas esposas Com sua licença E continents Qu BETO Amém Amém Verussir Amém Amém Legenda Adriana Zanotto